Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Bem, esse vídeo é dos favoritos desse mês, de maio, quase ia falar abril, maio. E, bem, tem algumas coisinhas, tem dois produtos que eu não gostei e três favoritos do mês. Então vamos lá, primeiros produtos que eu não gostei. Esses dois shampoos, ó, da Ox, eu comprei pra cabelos secos. Ó, diz que é hidratante, eu comprei pra cabelos secos. É o verdinho, ó, Ox Plants. Assim, deveria hidratar, pelo menos por ser cabelos secos ainda, pior ainda, por ser cabelos secos. É, tecnicamente esse é o que mais hidrata de toda a marca, né, é o que eu entendo. Quando a marca faz alguma coisa pra cabelos secos, ela faz justamente uma ultra hidratação, alguma fórmula que super hidrata. Mas não é o que acontece com esse aqui. Esse aqui simplesmente seca. Eu fiz reflexo, então meu cabelo tava bem seco, meu cabelo geralmente é normal. Eu fiz reflexo, ele tava seco. E, bem, eu usei esse aqui pra tentar fazer uma super hidratação nele. Mas não aconteceu. Ó, aqui tá falando, ó, hidrata profundamente, com leveza e maciez. Assim, não ocorreu. Nem esse, nem esse. Eu usei os dois. E não achei legal. Bom, sem sal. Diz aqui, pega abaixo e tal. Enfim. Não gostei, não hidratou. E, pelo contrário, secou bastante. Eu tive que passar várias outras coisas pra tentar uma hidratação. E agora eu tô... Vou usar, sei lá, até o fim. Vou ver se eu uso até o fim. Mas não recomendo. Sinceramente. E nem vou tentar os outros, que se pra cabelo seco não hidratou. Eu imagino que, pros outros cabelos, tampouco vá fazer alguma hidratação. É, favoritos. Esse Nivea 2 em 1, leite de limpeza e tônico. Isso aqui eu uso sem água, sem nada. Só com o algodão pra fazer a limpeza. Tô usando agora, durante a manhã, só porque de noite, geralmente, eu faço uma esfoliação. Então, eu limpo bem a pele. E dessa aqui eu uso pela manhã. Limpo bem, assim que eu acordo, limpo. E com o algodão, né? E assim, super legal. Gostei bastante. Não seca, não fica com aquela... Quando a gente recém limpa, aquela sensação de que tá secando a pele, enfim. Gostei bastante. Super recomendo, da Nivea. Esse olhinho. Olha, é um óleo Argan Oil. Ele é bem pequenininho. Eu comprei, acho que eu paguei uns 9 reais. 9,90, se eu não me engano. O que que eu faço? O que acontece com a minha pele é que no inverno ela seca um pouquinho. Ela é mais pra seca do que pra normal. Então, toda manhã, depois que eu faço a limpeza com Nivea, que é esse dois em um, eu passo, deixo secar bem, deixo, né? Enfim, é... limpo e deixo um tempo, dá uma respiradinha. E passo esse olhinho. Esse olhinho, é assim, uma gotinha já cobre o rosto inteiro. E cobre um pouco também do pescoço. Super recomendo porque hidrata. Ele não deixa de maneira nenhuma a pele oleosa. Ele, a pele consegue absorver super bem. E, enfim, recomendo bastante, principalmente no inverno, pra quem tem pele seca ou normal. Pra quem tem pele seca, então, isso aqui deve ser uma maravilha. A minha ainda é normal, resseca no inverno. Então, eu tô usando. Agora, pra quem tem pele seca, deve ser ainda melhor. Porque o poder de hidratação, assim, não fica oleoso, gente. É sério, não fica oleoso de nenhuma maneira. Então, assim, recomendo. Esse é da Inoar. Na verdade, pode ser qualquer óleo argã. Um olhinho argã não necessariamente da Inoar. Esse aqui eu não gostei do cheiro. A fragrância que eles colocaram ficou meio, sei lá, a fragrância de pessoas idosas. Eu não gostei da fragrância. Mas, já, enfim, você passa, alguns segundos depois, a pele já absorveu tudo. Nem fica o cheiro na pele. Então, não precisa se preocupar. Por último, eu comprei um pozinho nessas casas de produtos naturais, que é a argila em pó. Ó, ela é em pó. Tá vendo? Coloquei num potinho, que eu gosto bastante de potinho de vidro. E coloquei, comprei num saco. Coloquei esse pozinho, ó, é argila. Argila pra massagem. O que acontece? Eu faço máscara com esse pozinho. É super legal. Um dia eu vou fazer, eu vou fazer, acho que um videozinho, é... Talvez semana que vem eu já poste, ou nessa mesma semana. Um videozinho de como se faz a máscara com essa argila em pó. Super recomendo. É uma mistura de água com argila. Se eu já... Bom, provavelmente essa semana eu já faço pra vocês. E, assim, é super barato. Um quilo eu paguei desse pozinho. E, acho que seis reais eu paguei um quilo de pozinho. E, assim, rende. Eu faço só pro rosto. A máscara pra limpeza. Faço uma vez por semana. Uma colher e um pouquinho de água, geralmente não muito gelada e nem quente, morna. E até fazer, tipo, uma lama. E daí passa, deixa uns 20 minutos secar bem e daí tira. É mais ou menos assim. De qualquer forma eu faço um videozinho pra vocês dessa máscara. Super adorei. Assim, não há necessidade de comprar máscaras prontas. Principalmente de argila que tem em pó. Não tem necessidade nenhuma porque dá pra você comprar uma dessas. Passa um pote desse... Um pote desse não. Um saco que vem um quilo de argila. E rende pra caramba. E, assim, por seis reais. Então, não tem necessidade nenhuma de comprar um potinho, às vezes, que custa dezoito. E vai te render, sei lá, bem menos do que um quilo de argila, com certeza. Certo? Então, super recomendo. Prometo que faço o videozinho essa semana. E já posto pra vocês como fazer a máscara de argila, tá bom, gente? Mas é basicamente isso que eu acabei de falar. Uma colher, água até virar barro, passa 20 minutos. Depois é só retirar. Ela vai ficar dura, obviamente. Vocês vão sentir a pele ficando super dura, toda a máscara. E é só retirar com água morna. Enfim, gente. Por esse mês é só. E espero que tenham gostado do video. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.